Fala galera, hoje eu vou dar continuação aí a produção dos itens do meu projeto e eu pretendo fazer aqui agora um cantil, utilizando para isso esse pedaço de bambu Brasil ele já está bem seco, ele foi cortado em fevereiro eu vou ver se ele não está rachado, se ele vai reter a água direitinho e se ele não tiver com nenhum vazamento, eu pretendo transformar isso aqui num cantil aqui nessa parte eu ainda vou fazer um outro furo por onde vai vir uma tampa que eu pretendo fazer também utilizando bambu mais fino vamos ver se vai dar certo direitinho Música Música Bom gente, agora em relação ao cantil que eu falei mesmo, é só botar as alças aqui e fazer o acabamento para eu poder levar ele nas costas ou preso aí a uma mochila que eu ainda estou para fazer galera, para quem não se inscreveu no nosso canal, aproveitem para fazer isso aí já clicando no botão de se inscrever para vocês receberem notícias constantes das nossas atividades matérias e não se esqueçam também de deixar o seu like aí para ajudar o nosso trabalho aqui foi o Juliano Tonioli, a gente se vê no mato minha gente, um grande abraço Música Música Música